A Ruan, aqui é Selene de Eckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Trebaruna. Porém, antes da gente falar sobre essa deusa, eu já vou pedindo para você deixar aqui o seu like, para você compartilhar nas suas redes e se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui. E mais, se você gosta do meu trabalho e quiser e puder contribuir para que eu continue trazendo todo esse conteúdo aqui para vocês, todas as pesquisas, você pode ajudar deixando aqui um super chat, deixando um super sticker, se tornando membro do clube de canais ou até mesmo enviando um pix de qualquer valor que seja. Todas essas formas de contribuição para o canal estão descritas aqui embaixo, estão relacionadas aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas agora vamos falar então sobre Trebaruna. Trebaruna, Treborunes, Trebarune, Trebarona, Trebarone, com N só com dois Ns, com I no final, Trebarone, Trebarona, Triborune ou Debarone, Mousseaqueco, era a deusa da caça, das batalhas, da morte e da família na mitologia lusitana. O culto a Trebaruna situava-se na área cultural da Galícia e da Lusitânia, no território da moderna Galiza, Galícia, né, da Espanha e Portugal. Trebaruna é uma deusa guerreira e protetora da família e estava sempre presente em cada casa lusitana. Ela é uma deusa da casa, da tribo, da família e das crianças, da união, da amizade verdadeira, do patrimônio pessoal e coletivo, da guerra, da vitória, da sorte, do destino, da proteção, do fogo e da fonte, das fontes de água. Quanto à sua iconografia, eu não encontrei na minha pesquisa elementos que pudessem trazer uma descrição mais acurada dessa deusa, como ela se apresenta. Mas o mais próximo disso que eu encontrei é sobre a sua ligação com os lobos. Encontrei muitas, muitas não, encontrei pouquíssimas imagens, mas imagens dela correndo com lobos ou com pele de lobo ou a respeito da sua semelhança com as deusas Hestia, grega, que já tem vídeo aqui no canal, e Vesta, romana. O nome Trebaruna significa o segredo da casa. Este significado faz sentido, pois Trebaruna era uma deusa da casa, semelhança de Hestia, e Vesta. No entanto, essa deusa não é um arquétipo de mãe ou de uma mulher caseira. Algo que destaca Trebaruna é sua vertente de guerreira. O seu nome pode ser derivado do celta Trebo, que é casa, e runa, segredo, mistério. É de longe a interpretação mais comum na internet, onde circula graças à reprodução imediata de conteúdos, e faz de Trebaruna uma divindade doméstica, a deusa do segredo da casa. Mas o mundo não parou após a publicação das religiões da Lusitânia, e de lá pra cá surgiram outras hipóteses etimológicas. Assim, Boá de Carvalho procurou ligar o teônimo ao irlandês Trebar, ou sábio, atribuindo-lhe o sentido de sabedoria do povo, enquanto Patrício Curado viu no elemento Aruna, ou nas suas variantes, uma relação possível com o teônimo védico Varuna, e os indo-iranianos Arura e Aruna. A tese de Curado tem na base uma decomposição do teônimo em Trebe e Aruna, pondo assim de parte o fascínio com a ideia de runa e segredo, sendo que o elemento Trebe, longe de ser apenas o significado de casa, também pode querer dizer cidade, povoação ou aldeia. Prósper concordou e propôs para Aruna a raiz Arunis, a qual está patente em hidrônimos e tem paralelos indo-europeus com sentido de movimento, o que permite a estudiosa sugerir para Trebaruna o significado de fonte ou ribeira da aldeia, ou, em alternativa, a deusa que tem a fonte ou ribeira por morada, hipótese apoiada por Francisco Vilar. Trebaruna seria, assim, uma divindade aquática, por um lado, com base na proximidade entre a ara descoberta no Conselho de Cascais e uma ribeira local, e, por outro, na possibilidade de uma relação etimológica com o indo-europeu er, orum ou corrente. E ainda nas línguas germânicas, a raiz Hunis está presente em palavras com sentido hídrico, como no caso do gótico Huns, fluxo, corrente, e o inglês antigo Rhyme, corrente. O filólogo espanhol António Tovar sugeriu que, como a primeira parte do nome Trebopala, essa deusa poderia estar ligada à comunidade. Jürgen Uthermann afirma que os nomes desta divindade encontram-se no caso dativo, o que sugere uma forma nominativa como Trebaru ou Trebaro. A inscrição de Cabeço de Fráguas pode sugerir que Trebaruna teve como consorte o deus Reve, e que ela teria, seria, melhor dizendo assim, uma deusa soberana, ou, quando muito, guerreira. No entanto, importa notar que, a julgar pelos vestígios arqueológicos, as duas divindades não partilham por inteiro a zona de culto. Pelo que, se Reve e Trebaruna estavam associados, esse seria o caso apenas naquilo que é hoje a beira interior. A norte do Douro, o deus teria outra ou outras parceiras. E quanto a possível ligação a Reve, isso é mais fácil de esclarecer. Já que ele é um deus atmosférico, responsável pelas chuvas e cheias, faz sentido que estivesse associado à deusa, cuja fonte depende da disponibilidade natural de água. E a gente já vai falar sobre essa ligação de Trebaruna com águas mais a fundo daqui a pouquinho. Muito pouco se sabe sobre ela e seu culto, mas, recentemente, ela voltou a ganhar mais popularidade com a ascensão do politeísmo lusitano, lusopol, e dos achados arqueológicos na Península Ibérica, bem como fascinantes debates acadêmicos sobre sincretismo e possíveis associações com outras divindades europeias. Infelizmente, muito pouco se sabe sobre as divindades lusitanas, principalmente após a ocupação romana na região. No entanto, é possível juntar algumas coisas com base na arqueologia, religião comparada e um pouco de gnose. Trebaruna é uma deusa cuja natureza é pouco clara em virtude da escassez de informação. E, apesar de se conhecer algo a respeito da ocupação e práticas religiosas de um dos seus adoradores. Aliás, longe de esclarecer, esse dado acaba por aumentar a confusão, obrigando-a a escolher uma hipótese de trabalho por ventura mais subjetiva do que no caso de outras divindades ibéricas. O número de achados epigráficos a Trebaruna estão quase todos concentrados no que é hoje a beira interior portuguesa e a província espanhola de Cáceres. A única exceção é uma ara encontrada a grande distância das outras no Conselho de Cascais, onde a deusa surge com o nome de Triborune. Na antiga região vetoniana, foram encontradas duas inscrições, uma em Borronalde e Borr e outra em Oliva de Plasência, ambas na Extremadura, na Espanha. A área lusitana tem seis inscrições. Três estão em Castelo Branco, das quais uma no Fundão, uma em Idana, a Nova, e outra na Lardosa. Existe uma em Cascais, Lisboa, uma em Cória, na Espanha, perto da fronteira com Portugal, e a outra fica em Cabeço das Fráguas, Guarda. Esta última inscrição é em língua lusitana. Isso perfaz um total de oito inscrições até agora. Em Portugal, foram encontrados dois pequenos altares dedicados a esta deusa, um na Egitânia Romano-Lusitana, atual Idânia, a Velha, e outro em Lardosa. O Museu Regional Tavares Proença, em Castelo Branco, contém agora o altar de Lardosa. Ele estava situado numa zona onde os castristas fundaram uma vila romano-lusitana. Este altar costumava conter uma estátua da deusa, que desde então se perdeu. No entanto, ainda preserva esta inscrição, Trebarone Votum Solvit Oconus Oconis Filhos, que se traduz como Ocono, filho de Oco, cumpriu a promessa a Trebaruna. Numa inscrição do Fundão, em Portugal, uma divindade Trebarone é invocada por um Tôncio Tonsetano. José da Encarnação enumera uma inscrição da vila romana da Freiria Cascais, encontrada no dia 27 de agosto de 1985, onde é invocada, melhor dizendo, uma tribo Orunes, uma possível referência a essa divindade. O componente, tribo, ele interpreta como um cognato para o proto-indo-europeu, Trebe. Uma inscrição mais recente de Capera é uma epigrafia dedicatória de uma pessoa chamada Marco Fidio, melhor dizendo, a Augusta Trebaruna. Da análise etimológica, nascem naturalmente as opiniões a respeito das funções de Trebaruna. Para alguns pesquisadores, ela era originalmente um penate, ou gênio doméstico, para outros uma divindade protetora de uma ou várias tribos, hipótese sustentada no fato de haver achado os epigráficos em diferentes sítios. Alguns pesquisadores sustentavam a ligação com as águas, outros rejeitavam a interpretação aquática, outros a equiparavam com a deusa Héstia. A possibilidade de um caráter hídrico pode ser reforçada pelo achado epigráfico de Oliva de Plasência, na província de Cáceres. A peça pode ter sido parte de um prédio ligado ao abastecimento de água, a semelhança de outros, onde paralelamente à função prática, havia também uma sacralização, talvez até um pequeno templo ou oratório. A generalidade das casas antigas não tinha água canalizada. O abastecimento acontecia por intermédio de chafarizes ou fontes, onde ela era recolhida antes de ser transportada manualmente. Desse modo, a divindade que presidisse a água era essencial para o bom funcionamento e para a salubridade de uma habitação. E ela seria, muito provavelmente, a da fonte da povoação. O que, por associação, faria de Trebaruna também uma deusa doméstica. Se para os gregos e romanos o lar tinha seu símbolo na chama, para os lusitanos pré-romanos, esse papel seria talvez o da fonte, do poço ou do rio, onde a aldeia se abastecia de água. Interpretações modernas vêem Trebaruna como uma protetora, tanto da casa como do campo de batalha, que para os lusitanos acabaria por ser uma segunda casa. Ela não é apenas uma representação da alma do lar ou representação de uma proteção espiritual, mas sim uma deusa que luta pela sua gente. No entanto, considerar Trebaruna apenas guerreira ignora o fato que, principalmente, ela era uma deusa do lar, da família e da união. Essa era a deusa venerada em todas as casas lusitanas para garantir um lar pacífico e duradouro. José Leite de Vasconcelos sugeriu que Trebaruna fosse uma deusa da guerra, porque ele encontrou um segundo altar de Tôncio Stoncetame dedicado à deusa romana Vitória. Com base numa possível etimologia de seu nome, parece que ela era uma protetora de propriedades, casas e famílias. Leite de Vasconcelos falou de Trebaruna como sendo originalmente uma penate, mas aceitando uma evolução posterior do papel da deusa, que acumulou uma função de guerreira. Na mesma linha, Olivares Pedrenhos citou posições de Darboá, de Jubainville e Lambrino, que a interpretam como protetora do grupo ou tribo. Após o anúncio, em 1895, por José Leite de Vasconcelos da descoberta de Trebaruna como um novo teônimo, foi publicado um poema comemorativo que comparava Trebaruna à Vitória Romana. Recentemente, Trebaruna tornou-se, entre os neopagãos, uma deusa das batalhas e alianças e também da bruxaria. Os vestígios do culto de Trebaruna não se concentram num único local, pelo que não se pode argumentar que seja uma questão da deusa estar limitada a um sítio específico, ou até que seu culto tinha menos a ver com povoações e comunidades e mais com espaços de trabalho, como no caso de Ilurbeda e das Minas. Por ser uma deusa da casa, era venerada em privado, na casa de cada um, pelo que não existem muitos vestígios de templos à deusa. Existe um em Proença, a velha, e na guarda uma figura dedicada a ela. Atualmente interpreta-se que Trebaruna também esteja associada à bruxaria, magia popular e os mistérios ocultistas. As melhores datas festivas são talvez as que se referem a aniversários, seja dos moradores ou da casa, ou as datas que marcam o começo de ciclos domésticos. Coisas como início de cada mês, começo das estações, principalmente se você fizer uma grande limpeza em casa nesse tempo, ou até mesmo ano novo. E assumindo o caráter aquático de Trebaruna, as oferendas podem ser recolhidas numa taça com água, água da torneira, que é a fonte moderna, e depois, por exemplo, vertida nas plantas ou no jardim de casa. E do mesmo modo que era dado a héstia ou vesta, era queimado no fogo. A banda de metal, portuguesa Munchpel, compôs uma música chamada Trebaruna, que é uma celebração da deusa. E eu vou deixar o link dessa música aqui embaixo para quem quiser conhecer. A deusa Trebaruna pode ser uma divindade muito próxima aos humanos e aprecie estar nas nossas casas e assistir a nossa vida cotidiana. Contudo, Trebaruna pode ser uma guerreira dura e implacável contra quem atenta contra a tribo ou seu clã. Com quem revela segredos sem justificativa, com aqueles que traem a confiança das outras pessoas, com aqueles que atacam ou desonram amizade ou família. Trebaruna reconhece o valor da descrição e justamente por isso despreza quem rompe esses valores ou quebra uma promessa. Agora quanto às divindades relacionadas. Quando os romanos tomaram a Lusitânia, equipararam Trebaruna à deusa Vitória. Essa associação pode vir do fato de que Trebaruna também era considerada uma deusa da sorte e do destino, pelo que em conjunto com a sua faceta de guerreira, torna Vitória a deusa mais semelhante de acordo com a interpretátil romana. Trebaruna também teve conexões com Héstia grega e com Vesta romana, além de Mórrigan celta. Seus símbolos O seu símbolo principal é o lobo e a simbologia desse animal diz muito isso para a gente aqui. O lobo anda sempre em Alcateia e é um grande símbolo para a união, cuidados com a família. Ao mesmo tempo é um animal poderoso e um símbolo da arte da caça, da lua e dos mistérios. Outro símbolo de Trebaruna é a ovelha, pois esta figura da guarda mostra uma ovelha sendo sacrificada para a deusa ou a ser sacrificada para a deusa. Isto liga-se ao fato de ela ser representada pelo lobo que frequentemente caça ovelhas. Talvez o ganso doméstico simultaneamente ligado à água e ao espaço habitacional e também o cão de guarda que também é usado para guardar a residência, tanto o ganso quanto o cão guardam também sugerem um pouco da simbologia de Trebaruna no seu sentido apotropaico. Um símbolo mais moderno é a alfazema com propriedades espirituais protetoras. É possível que também seja representada pelo fogo como eram outras deusas da casa, mas também é interpretado que Trebaruna poderia estar ligada às fontes, pois a fonte de água seria o centro da aldeia. então esse é o principal símbolo de Trebaruna na verdade. Cores que podem ser utilizadas para representá-la que você pode usar inclusive nos seus altares e nas ofertas são as cores quentes como o vermelho, amarelo e laranja, o castanho, o verde, o cinzento, bege, lilás e cobre. Eu encontrei na minha pesquisa signos ligados à Trebaruna e foi dado Ares, Câncer e Virgem e os números 5 e 6. Quanto a ofertas para essa deusa? Figuras de lobos, pratos ou produtos de ovelha, alfazema, velas, o fogo da lareira, passar tempo com a família, limpar a casa, proteger a casa, promover a união, proteger a família e os amigos e principalmente água. Você pode inclusive fazer a oferta na água como a gente já viu aqui anteriormente. Ao fazer a oferta você pode pedir a Trebaruna para proteger o seu espaço e até colocar uma figura que represente a deusa na entrada para não deixar o mal entrar. Quanto aos epítetos, desconhecem-se epítetos registrando-se apenas alg, ou e também a, nos achados da região de Cáceres e isso poderia ser interpretado como augusta, o mais próximo como augusta e trebaruna. Quanto à oração, antes de passar para a oração é importante lembrar vocês que todo o material que eu utilizei para fazer essa pesquisa está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vocês podem se jogar nesses links aí e se divertir, tá? Agora vamos passar para a oração que é uma invocação feita por Arid Harger. Trebaruna, senhora do mistério e do encanto, do conhecimento oculto da vida. Venha abençoar nossas terras, ofiúsa, a grande deusa serpente, descendo os sentidos, as vertentes, as trilhas e os caminhos do remembramento. Que através de ti, Trebaruna, a ressonância das forças telúricas e os segredos das trevas quitônicas são o teu audiofone ecoando na noite eterna. Venha abençoar as nossas terras, Trebaruna, senhora do lar e do destino, a mãe velada no manto da morte e da guerra e da magia e do feitiço. No cantar das mulheres à beira rio, relembra-te. Sob a chama branca do luar ardente por cada brecha de luz adentram as palavras, os sussurros. O canto e o encanto dos contos cantados por nós, aqueles que mantiveram vivas as memórias, relembrar, recordar, despertar. Trebaruna, saudade daquilo que não conhecemos mas que apita em todos nós desde tempos imemoriais. Ofiúsa, gente, é o nome de uma grande deusa serpente primordial do oeste da península ibérica, mas também o próprio nome dado pelos gregos e romanos ao território mais ocidental da península ibérica, onde hoje é Portugal e o centro-oeste da Espanha. Ofiúsa significa terra das serpentes e os habitantes eram os ofis, o povo das serpentes. Havia vários cultos de serpentes pré-romanos a divindades de serpentes que foram eventualmente incorporadas aos cultos e panteões gregos e romanos. Havia também tribos no território que compreende o moderno norte de Portugal e a Galiza, a quem os romanos chamavam de dragane, povo dos dragões, dragão como uma serpente alada e saéfes como povo serpente, habitando a costa atlântica mais ocidental onde hoje é Portugal. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. As fontes são muito poucas a respeito de Trebaruna, mas o que eu consegui eu trouxe para vocês. Então, conta aqui o que vocês acharam, se inscreve no canal quem não está inscrito, deixa o like e quem puder ajudar o meu trabalho vai ser de grande ajuda para eu poder continuar compartilhando aqui com vocês. Encontro vocês no próximo vídeo. Mitakuya Oyassin, eu honro todas as nossas relações. tchau, 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 tchau.